A questão da perseguição, né, que foi colocada aí na pergunta, né, seria contraditório criar a religião para depois, logo depois, perseguir. De fato, você não teve uma perseguição sistemática aos cristãos, isso não teve. Isso só foi acontecer lá com Décio, em 250, e depois lá do Diocliciano, em 303, aí que vai ter perseguições mais sistemáticas. Mas ali no primeiro século, a gente ainda tem alguma coisa, tá? Tá? Pegando até o próprio exemplo do Clemente, né? Não o Clemente Bispo de Roma, o Clemente Senador, Clemente Consul, né? Ele era casado com a Domitila, que é tida como uma cristã. E, de fato, a Domitila deve ser cristã porque ela doou um terreno que era dela, né? Ela doou e aquele terreno acabou sendo usado como um cemitério cristão. E no cemitério consta lá que esse terreno foi doado por Domitila e tal. Então, para ela ter feito isso, é porque ela possivelmente era cristã mesmo, ao que tudo indica. O marido, né? O Clemente, não o Bispo de Roma, tá? São pessoas diferentes. O Clemente Consul, ele foi morto, foi executado lá pelo imperador da época, não sei se é o Domitiano. Ele foi morto por acusações de ser judaizante. Aí já tem dúvida se ele seria cristão ou não, mas essa seria a acusação contra ele. Então, veja, aí vamos na lógica, porque a multiversão diz que o Clemente Consul era cristão, né? Ela não tem dúvida disso. Então, veja, Roma está matando Clemente por ser cristão. Então, vamos esquecer, tudo bem, a perseguição sistemática não tinha, tá? Não tinha. Mas e o caso do Clemente? O Clemente está sendo morto por ser cristão, é isso que vocês estão me dizendo? Pô, mas se isso foi inventado, se isso foi inventado ali pelo Palácio Romano, não é isso? Por que que haveria de matar o Clemente? Por que que haveria de colocar a Domitila em exílio, porque ela foi exilada numa ilha? Por que que haveria de fazer isso, se o negócio... Eles deviam ser agraciados, né? Por estarem difundindo a religião nova, né? Deveriam ser condecorados, né? É, eu não paro dessa coisa. É, Abrande, se essa questão que você está citando aí, da perseguição a esse Clemente, né? Você tem o seguinte, Domiciano também vai mandar... Por que que Domiciano, é dito nos textos patrísticos, que ele manda chamar os últimos descendentes da família de Jesus, se Jesus é um personagem? Pra qual sentido faz isso, se Jesus, na cabeça dos flavianos, é um personagem? Pra que que ele vai perseguir agora os familiares? Aí a própria história patrística está usando o contexto histórico do imperador, que era da dinastia flaviana, pra perseguir os últimos descendentes da família de Jesus. Mas qual é o sentido disso e outra? E nesse mesmo texto, que agora me fugiu, qual é o autor patrístico, ele também fala da questão da vinda. Lá nos sinóticos, a vinda é o ápice, né? Porque vai fazer a destruição de Jerusalém, como você estava colocando, para os flavianos. E Domiciano vai citar essa vinda, de forma que ele temia a vinda do Senhor. E para os flavianos, lá para os primeiros, para Vespasiano e para Tito, é a glória, é o momento apoteótico. Inclusive, a fala do Pirata aqui, né? Do Le Pirata, ele se atrasou por causa da cerimônia, provavelmente lá na França, da Olimpíada, por isso que ele chegou tarde. Não, ele estava falando chatinha. Ah, verdade, dá para perceber. Então, ele falou aí da questão da característica, dos legados que o Império Romano deixou, que foi a questão da guerra, né? Como fazer guerra, aquela coisa. E também os tratados que ele falou, as leis. Eram disso que os romanos eram, de fato, bons. Eles deixaram de legado as guerras. E nas guerras, eu lembro bem as falas dos flavianos lá, do pessoal da multiversal, que eles fazem realmente esse apanhado de profecias para justificar, porque os imperadores não teriam prestígio, porque eles eram de outra dinastia, as dinastias lá já consagradas, né? Júlio Claudiana. E aí eles não eram dessa dinastia, mas aí eles precisariam catar essas profecias para justificá-lo e eles terem um status de divino. Mas quando você faz a guerra, como disse bem aqui o pirata, e você vai voltar para Roma, você tem o triunfo. Eles voltaram como heróis. Eles voltaram como lendas para o seu país de origem. Não há necessidade alguma de você catar profecias e justificar nada. Criar projeto e levar para o Senado para aprovar isso. A aprovação já foi feita no triunfo, na entrada triunfal deles, na volta de Jerusalém. Só de levar escravo, moeda de ouro, as coisas do tempo? E pacificar um lugar que era problemático para eles há mais de 100 anos? Exatamente. Então essas pessoas que fizeram isso, que conseguiram resolver o problema, que era a dinastia Flavina, só poderiam realmente vir da vontade das divindades lá, das superstições humanas. Então não há justificativa plausível para você tentar justificar, catar profecia, não. O simples ato, como disse o pirata, de eles terem vencido os povos que mais lideram o trabalho ali é suficiente para eles terem a aprovação. Eles voltaram como heróis, vitoriosos, cheios de lauros e glórias. Então não há justificativa para essa teoria. É pífia. Outra questão que você falou desse evento, que enquanto o Eusébio, no História Eclesiástica, ele fala que o imperador mandou pegar os dois descendentes de Jesus, da família de Jesus, que ainda estavam vivendo, porque ele resolveu interrogá-los. E ali ficou constatado que eles eram pessoas muito humildes. Eles tinham uma pequena propriedade e tinham as mãos calejadas. Aí o imperador ali, na narrativa do Eusébio e Cesaréia, que está falando, o imperador perguntou a eles, então, mas quem é esse tal de Jesus? Que reina é esse que ele está anunciando? Achei interessante isso aí. Que reina é esse? Aí eles dizem assim, não, porque o reino que Jesus anuncia não é o reino deste céu, da terra. Ele é o reino dos céus. Quer dizer, isso está derrubando a tese flaviana também, porque o reino não é o reino de Roma. Ele poderia chegar e dizer assim, não, é o reino de Roma, que veio com a sua dinastia. Falaria isso. Mas ele não falou. Ele falou reino dos céus, outra coisa. Então, quer dizer, essa narrativa, ela destrói aí. Tem outro ponto que eu queria... O reino dos céus é o reino dos céus é o reino dos céus.